Música Nós temos o privilégio de viver em uma cidade que vive e transpira a história. Numa sociedade que muitas vezes destrói, passa como um trator por cima de patrimônios, não se dão valor a alguns pontos da história da nação, da história do país, da história do nosso estado, da nossa cidade. Isso me lembra a música de Caetano Veloso, Sampa, quando ele diz é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Esse passado colonial que é mantido na nossa cidade nos dá muito orgulho. E falar sobre essas fontes, resgatar essa história é um motivo de orgulho para todo historiador, para todo professor, para toda uma sociedade que é a sociedade maranhense. Ao falar de nossas fontes, não podemos destacar a sua importância para abastecer a cidade. Importância essa que extrapolava a questão simplesmente da água. Essas fontes, como a fonte do Ribeirão, elas contam histórias e histórias. Entre as histórias presentes aqui na fonte do Ribeirão, nós temos a lina da serpente, na qual, segundo conta a tradição, quando a cabeça encontrar-se com o rabo, a cidade vai ser destruída. Alguns contam até hoje narrativas de que à noite é possível ainda ver os olhos da serpente por dentro das grades das galerias que cortam a nossa cidade. A fonte do Ribeirão, que localiza-se aqui na rua do Ribeirão, foi construída por Fernando Antônio Noronha, que é ex-governador do estado, ex-governador da província do Maranhão, em 1796. Ela foi tombada em 1950 pelo governo federal como patrimônio histórico nacional. Como nós podemos ver, a cor azul predomina na fonte do Ribeirão. Ela possui carrancas, ela possui bicos em bronze. E em cima dela, nós observamos que existe uma estátua do deus Netuno. Essa estátua, infelizmente, a original teve que ser trocada, removida do local, para evitar a depredação do patrimônio, que infelizmente é uma coisa que marca a nossa sociedade e os respeito ao patrimônio histórico nacional. As principais fontes de São Luís do Maranhão é a fonte do Bispo, a fonte do Ribeirão e a fonte das Pedras. Sendo que a fonte do Ribeirão, ela foi criada em 1796. Essas fontes, que datam do século XVII, século XVIII, são fontes importantes para o abastecimento da cidade com água potável. Do ponto de vista histórico, de fatos históricos, é curioso a gente saber que Jerônimo de Albuquerque, em 31 de outubro de 1615, ele acampou na fonte das Pedras, onde ele se abasteceu e se preparou para lutar contra os franceses que haviam invadido o Maranhão naquele período. Essa fonte também tem um outro episódio histórico muito importante, muito significativo, que foi quando os holandeses se estabeleceram no Maranhão, eles canalizaram a água dessa fonte e usaram ela para se abastecerem no século XVII. A fonte das Pedras hoje, como ela é arborizada, ela ainda é ponto de encontro de ludovicenses, de turistas, que usam as suas sombras para descansar, para fazer suas fotos. Infelizmente, ela também sofre descaso das autoridades e precisa de reformas urgentes para que nós possamos explorar melhor a sua capacidade turística e sua capacidade de lazer para a comunidade ludovicense. A fonte do Bispo, localizada na Rua do Bispo, aqui no centro, ela tem um fato muito curioso. Ela recebeu esse nome porque houve um atrito entre o Bispo do Maranhão e o governador do Pará, na figura do ouvidor, representante dele em São Luís. O Bispo do Maranhão recebeu a prisão domiciliar e ele foi proibido de sair da sua residência. Ele não suportou, ele ficou precisando se abastecer, então ele furou o bloqueio, foi até a fonte e se abasteceu. E a partir daí a população começou a chamá-lo de fonte do Bispo. A fonte do Ribeirão, ela tem, acima de tudo hoje, uma função muito mais turística, mas ela ainda serve para muitos moradores de rua, trabalhadores da área, flanelinhas. Eles usam ela para lavar suas roupas, usam ela para puxar água, para lavar os carros. Infelizmente, ela está ganhando uma nova importância e isso nos deixa muito tristes pelo descaso que as autoridades têm por aquilo que é um patrimônio histórico nacional. Tchau!